Foi tentando resgatar o verdadeiro espírito da Páscoa que São João Batista realizou a 5ª edição da Páscoa Encantada. A Casa do Coelho foi uma das atrações e as crianças tiveram o direito de brincar com os coelhos de verdade. O evento ainda reuniu muitas famílias na praça. Pintura facial, massa de modelar, além de apresentações e a presença do coelho motivaram os pequenos. As pessoas presentes, satisfeitas com a programação, se emocionaram com as apresentações artísticas que foram feitas pela Escola Municipal de Dança, Teatro e Música, a criançada, a família se divertindo com todas as oficinas. Então realmente nós, a Secretaria de Educação, a Fungiva e a Administração Municipal estamos muito felizes com o resultado do evento. Para a administração, o evento foi grandioso e conseguiram passar a mensagem do verdadeiro significado da Páscoa. Nós somos filhos de Deus. Deus é amor. Nós temos que plantar amorosidade. Deus é justo. Nós temos que plantar a justiça. Deus é fraterno. Nós temos que plantar a fraternidade. E isso nós conseguimos ver aqui nessa praça e a gente quer que cada família leve esse sentimento para a casa, para que faça acontecer essa Páscoa acontecendo dentro da sua casa. Os pais, e principalmente as crianças, aprovaram a festa. É gratificante ver o sorriso das crianças aqui, né? Na expectativa de ver coelhinho, ser pintado e tudo. Espero que essas atitudes aí sigam nos próximos Páscoas, né? E deixar uma mensagem de paz, né? De paz para todos, né? A Casa do Coelho segue aberta até o dia 31. Tem um monte de desenho para pintar, eu gostei. Também a massinha, eu também gostei bastante. E a Páscoa, eu acho, assim, um dia divertido que a gente comemora que Jesus ressuscitou. Vejo e eu gosto. E também, assim, a Páscoa não é só chocolate. É o dia que Jesus ressuscitou. E quando cresce, quer voltar no início O meu joelho rolar Vai bem menos que o coração batir O meu joelho rolar